Governo dos Estados Unidos e Big Techs assinam um acordo para ampliar segurança de inteligência artificial. Pra quem me conhece, eu tô o tempo todo falando a respeito desse assunto, comentando. E a grande verdade é que tem muita gente que não leva a sério essa parada, cara. Inteligência artificial conectada à internet, com possibilidade de se autodesenvolver, estamos falando aí de uma possível catástrofe mundial. Ah, Marcos, mas será que é pra tanto isso daí? Você acha que você não fosse? A gente ia ver esse negócio aqui? Governo dos Estados Unidos assina acordo com Big Techs, tá? Sem contar aí acordos só das empresas, né? Cartas abertas aí que une Apple, Microsoft e várias outras empresas que elas querem se proteger da inteligência artificial porque elas sabem o potencial que ela tem. Então você imagina só, um louco vai lá, cria uma inteligência artificial, eu quero que o seu objetivo central seja salvar a humanidade. Então a inteligência artificial olha assim e fala, peraí, mas qual que é o grande problema da humanidade? Ela olha e fala, pô, é a própria humanidade, né? O ser humano faz mal pra outro ser humano. Então, eu em vez de prender quem tira a vida de uma outra pessoa, eu vou impedir que as pessoas que tenham potencial de tirar a vida de outras pessoas venham a continuar vivas. É o único jeito, né? Eu entendi aqui, através dos meus cálculos, que esse é o único jeito. E começa aí a dominar o mundo, né? O único jeito de salvar os humanos deles mesmos é caso eu domine, é caso eu comande e tudo mais. E pode parecer papo de louco isso daí, mas, ó, Amazon, Antropic, Alphabet, que é dona do Google, né? Inflection, Meta, que é dona do Instagram, WhatsApp e Facebook. Microsoft, dona do Windows e vários outros produtos, enfim. OpenAI, dona do ChatGPT. E vários outros estão assinando aí o documento, gente. Porque elas querem começar a tomar medidas pra impedir que a inteligência artificial domine tudo. Já tá todo mundo sabendo o que vai acontecer, só não se sabe quando, tá? Então não é mais uma questão de se a inteligência artificial começar a avançar muito, mas quando ela começar a avançar muito, se é que a gente já não tem aí uma gigantesca inteligência artificial já vasculhando a internet toda, né? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Obrigado.